e aí E aí aqui é gente E aí Vamos lá, vamos lá. Ah E aí E aí . E aí E aí E aí Tinha gente tuja Míralo aqui O que é que tu anda por aí? Nunca lute O que é que tu anda por aí? 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 E aí